A casa caiu, deputados vão derrubar o veto de Lula. O Lula escolheu o STF ao invés do Brasil. O Brasil votou para esses deputados, o Brasil votou para os senadores, que tem a prerrogativa de fazer leis, de criar leis, de fazer algo para o povo. O Lula, esse desgoverno que nós temos hoje, ele simplesmente rasgou a vontade do povo e vetou uma lei que tem um número gigantesco de deputados. Ele foi para o lado do STF e foi contra os deputados. Os deputados estão vindo agora dizendo que nós iremos derrubar o veto do Lula. E derrubando esse veto, que Lula diz ser inconstitucional, o que vai acontecer? Vai levantar uma grande briga, uma batalha entre os deputados, os senadores, o Congresso e o STF, meu amigo. E é exatamente o que a gente quer. O que eu e você queremos é torcer para essa briga. É que eles briguem, que eles resolvam esse problema. Mas é muito bom e nós iremos torcer para que os deputados venham realmente derrubar esse veto. Vamos lá. De respeito ao Congresso Nacional, nós aprovamos na Câmara e no Senado com ampla vantagem, uma vantagem extremamente contundente nas duas casas, o que demonstra a vontade da sociedade brasileira. Esse veto dito parcial é praticamente um veto total. O que importa do projeto foi vetado. E terá resposta no Congresso Nacional. Então ele está muito aborrecido. Disse que essa lei passou com a grande maioria dos deputados. Dizem que os nossos deputados ali da área, não do agro, mas e todas as áreas que se juntaram, que é a área dos evangélicos e disseram, passam de 300 deputados. E ele está afirmando, categoricamente, que irá quebrar o veto do Lula. Isso é importantíssimo. Vamos ver aqui uma matéria. Vamos pegar uma matéria de esquerda? Vamos ler a matéria de esquerda. Vamos lá. A Carta Capital. Inacreditável. Mas vamos ler. Porque de vez em quando é bom a gente ler matéria de esquerda para eles não dizerem que a gente fica lendo coisa de direita. Bancada Ruralista já inicia a articulação para derrubar o veto de Lula ao marco temporal. O presidente barrou o principal ponto do texto aprovado pelo Congresso para dificultar a demarcação de terras indígenas. Basicamente, pessoal, não quero entrar em grandes detalhes, mas basicamente é. Você tinha, até essa data, toda a terra do índio pertencia ao índio. O que o STF está dizendo que é esquece essa data e mesmo depois dessa data, tudo que o índio disser que é dele, é dele. Basicamente é isso. Quer dizer, uma loucura, né? Você ter uma fazenda, você ter empresários, você é simplesmente um fazendeiro e o índio chega e diz que a casa é dele. E agora? Vira dele? Não é dele? Quer dizer, o STF sempre prejudicando o nosso Brasil. Sempre. Porque não é papel do STF fazer o que eles estão fazendo. Porque quando o STF cria esse tipo de lei, porque eles não são do Legislativo, não eram para criar leis, não foram feitos para criar leis, quando eles criam leis, eles só criam problemas. Porque o que acontece é o seguinte, quando uma lei é criada, existe todo o processo, desde o começo, meio e fim. Quando o STF cria uma lei, é uma lei sem cabeça, sem pé e sem cabeça. Vou dar um exemplo para você. O STF quer legalizar a questão da maconha. Então você entende, legalização da maconha. Aí, nos Estados Unidos, você sabe que é legalização da maconha em quase todo o país. Mas não vamos entrar no mérito se você acha certo ou errado. Vamos entender quando a legalização vem do STF. Aqui nos Estados Unidos, a legalização veio do Legislativo. Brasil está vindo do STF. Qual a diferença, Fábio? A diferença é que, nos Estados Unidos, eles têm perna, cabeça, tem tudo. Tem perna e cabeça, tem o corpo inteiro. Eles começaram, por exemplo, eles legalizaram a maconha para que as pessoas possam plantar maconha. Eles legalizaram a maconha para que possa ter transportada a maconha. Eles legalizaram a maconha para que a maconha possa ser vendida em lojas. Eles legalizaram a maconha para que ela possa ser comprada por qualquer pessoa com maior de 21 anos de idade, com alguns pontos. Você não pode dirigir, não pode fumar na rua. Tem várias leis. Então, a lei cobre desde o começo ao fim. Não é uma lei sem pé e sem cabeça. Por exemplo, no Brasil, olha a diferença. O STF libera a maconha. Aí, a maconha está liberada. Só que o cara que vende a maconha não é liberado. Não pode plantar. Ué, como é que você compra algo legal se não existem lojas legais para vender? Quer dizer, a loja é ilegal, mas se você comprar é legal. Quer dizer, a lei fica sem pé e sem cabeça. E a mesma coisa no marco temporal. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o cara tem uma fazenda e fala, meu Deus, peraí. O cara chega aqui e toma. Mas como é que pode tomar? Então, você não sabe. Fica um gray area. Então, o STF tem que aprender a deixar a lei para o executivo. Amém. Para o legislativo. O legislativo cria leis. O executivo... Cara, tudo tem que ser mudado no Brasil. Eles tem que fazer como é nos Estados Unidos. Estados Unidos, o STF, simplesmente verem... Eles veem questões constitucionais. Eles não julgam crimes. Não julgam criminosos. Eles julgam constitucionalidade da Constituição americana. Só isso. Então, esse é o maior problema. Espero que você tenha entendido o que eu falei aqui agora. Vamos lá. Sem entrar no mérito. Um dia a gente entra no mérito. Porque, infelizmente, o mundo todo vai acabar legalizando a maconha. Infelizmente. A bancada ruralista do Congresso Nacional criticou, nessa sexta-feira, 20, a decisão do presidente Lula de vetar o ponto principal do projeto de lei marco temporal para a demarcação dos territórios do Brasil. Em um comunicado à frente parlamentar da Agropecuária, diz que os vetos do petista serão objeto de derrubada em senção do Congresso Nacional, respeitados os principais... Os meus princípios de representatividade das duas casas legislativas com votos suficientes para a ação. Isso aqui é ele indo para cima do Lula. A casa do Lula caiu. Vai mostrar a fraqueza que o Lula... Vai mostrar o que eu vim falando para vocês há algum tempo. O Lula não comprou o centrão. É o centrão que comprou o Lula. Nós temos que entender isso. O Lula é um comunista que tenta, de vez em quando, dar uma de globalista para alegrar ali os globalistas no Brasil. Basicamente isso. Mas foi para cima do Lula e a casa dele vai cair. Os jornalistas dizem ainda que não assistirão de braços cruzados a ineficiência do Estado brasileiro em políticas públicas enormes que garantam a segurança jurídica e da paz do campo. Cara, muito forte. Então, declararam guerra ao Lula. Guerra declarada ao Lula. Segundo a proposta defendida pela bancada ruralista, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, dada da promoção da Constituição Federal, na semana em que o Senado aprovou a PL. Porém, o Supremo Tribunal Federal declarou tese inconstitucional. Então, aí que está o problema. Fábio, então, se o Congresso derrubar o veto, o STF vai dizer que é inconstitucional. Mas é isso que a gente quer. A gente quer que eles briguem. A gente quer que esse Congresso, que tem sido um Congresso inútil, que tem sido um Congresso inativo, que ele comece a trabalhar, comece a brigar com o STF para encontrar a solução. É isso que eu e você queremos. É bem simples assim. Então, aqui que começa a briga. E é bem simples, né? O Congresso declarou guerra com o Lula. Falou que não ficará de braços cruzados. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver se realmente vai fazer isso. Lula vetou exatamente os artigos que estabelecem o limite da demarcação de 1988. Ou seja, barrou o ponto principal do projeto. Ele, no entanto, manteve dispositivos que respeitam a Constituição, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padia. Então, meu amigo, a esquerda brasileira, os que estão do lado do mal, né? Os que torcem para o pessoal errado, os que atacam o Israel, eles estão fazendo essa cagada. Então, agora, guerra declarada do Congresso ao Lula. Sensacional. Gostei muito e que continue assim. Aí eu estava vendo uma coisa aqui interessante que eu gostaria de perguntar para você. O que você achou disso aqui? Olha isso aqui, pessoal. Olha o desgoverno falando aqui. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças. Que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não... Você viu que estranho? Enquanto o Lula, o Cachaça, estava falando, a marmita dele estava escrevendo um negócio. Estava escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí, de repente, ela passa para ele. E ele vai ler. Então você vê que parece, cara, que a Janja... Ela é a que usa calçadinhos ali nesse relacionamento, hein? Eu acho que esse pessoal votou no Lula e recebeu o presidente Janja, hein? Eu acho que essa Janja está mandando muito aí, hein? Eu acho que a Pê Pesada começa a chamar a Janja de presidente. Porque isso aí é uma coisa ridícula. É ridículo. Nós vimos quando ele ficou doente, teve a cirurgia, que ela ficou pagando o recado. Nós vimos que ela fez a viagem para ver umas coisas. Quer dizer, olha aí. É mesmo. Vocês votaram para o Lula e receberam a Janja. Parece que a Janja está mandando um negócio. Está complicado. Mas eu não sei se vocês repararam. Olha só que ela vai escrevendo. De que as pessoas que estão morrendo são mulheres. Ele fala, fala. Ela começa a escrever. Repara que ela está começando a escrever. Ela escreve. Está vendo? Escrevendo. Aí ela dá o papel para ela. Ele fala alguma coisa. Em nome da vida das nossas crianças. E dá uma ordem para ele. A gente procurou paz. Interessante, né? Interessante, né? Obrigado.